Eita nossa, parece que chegamos aqui em um local onde tá acontecendo uma treta e tem dois alienígenas alossauro observando a batalha. E acabou de chegar aqui um Triceratops pra tentar ajudar o seu amigo. O espinossauro tá só observando ali ó. Vou mandar ameaça aqui também, mas eu vou passar aqui pelo lado. Vamos ver, ó os alienígenas tão correndo pra lá. Ih rapaz, será que o espinossauro vai cair? Olha lá, o shunt foi atrás e o espinossauro começou a gritar. Ih deu pisão, quase pegou, nossa. Ó, tem um velhinho passando aqui embaixo da gente, beleza. Olha, será que eu ataco aqui? Eu tô com fome. Eu acho que daria pra gente lutar contra esse Triceratops. Vou aproveitar, toma. Tá deitado aqui, vamos morder. Aí, beleza, consegui morder bastante. Já mandei aqui ameaça e ele começou a correr. Olha só, ele deitou ali agora e o shunt começou a me observar. Mandei aqui um grito pra ele. Opa, se levantou. Deitou. Será que vai se levantar? Opa, se levantou. Vou esperar o momento certo pra atacar. Ignoraram completamente o espinossauro. Agora querem ir atrás de mim. Eu acho que eu vou girar e passar por ele. Se liga. Ó, agora, 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 agora. Ai, 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 ai. Ha, ha. Eita, me acertou, velho. Que isso? É, infelizmente tá complicada a situação aqui. Eu acho que eu vou vazar. O espinossauro chegou aqui mandando amizade. Ih, não confio. Ó, ele tá mandando amizade aqui. Vamos ver. Será que ele vai me atacar? Tá bom, né? Eita, nossa, velho. Ele quer lutar contra o shunt. Ué, são dois? Quem diria? Espinossauro e giga. Aqui, só na amizade. Vamos cercá-los, então. O outro aqui já mandou ameaça, beleza. Opa, vou sair pra cá. O legal é que os alienígenas só tão ali, observando. Não querem nada com nada. Eu vou dar a volta por aqui pra tentar pegar aquele Triceratops que tá muito machucado. Eu consegui aqui dar umas atacadas. Ó, agora, galera, agora. Foi. Ai, tá, nossa. Ela acertou. Boa, era exatamente o que eu queria. O shunt acertou ali o Triceratops. Ih, tá tomando pisão. É agora, é agora. Deitou aqui. Deitou errado, amigo. Deitou errado. Deitou errado. Vai tomar. Eliminado. Conseguimos aqui eliminar o Triceratops. E agora eu vou comer, porque eu tô com fome. Aí. E o shunt tá... Ó, vou mandar amizade agora. Aí, pronto. E os alienígenas vieram aqui. Que isso? Velho. Qual é? Aí, pronto. Consegui aqui. O espinossauro tá vivo. Tô até surpreso. O legal é que tá todo mundo aqui agora devorando a carcaça do Triceratops. Que bonito. Eu que tomo aqui uma cabeçada em frente do shunt. E geral se aproveita. Ok. Vou me afastar agora pra poder recuperar. Acho que eu vou entrar meio que ali pro meio do mato. Ou eu entro aqui pro lado mesmo e já é o suficiente. Acho que é aqui, ó. Tem um velhinho correndo. Aqui. Vou ficar escondido. Vamos deixar a carcaça com o espino lá. E aí eu vou ficar deitadão aqui. Depois a gente pode sair. Acabou de chegar aqui um estegossauro. E ele já tá olhando pra mim. O espinossauro tá deitado ali atrás. Eu acho que ele tá machucado até. E chegou agora outro Triceratops. Inclusive tá o shunt lá descansando. Talvez ele tenha tomado algumas mordidas. Nossa. Eu não percebi direito. E ele tá mandando ameaça pra mim. Ô rapaz. Tá mandando ameaça? Então toma essa ameaça também. Ó. Cuidado. O legal é que o espinozauro tá lá machucado e gritando. Tá tentando mostrar alguma soberania. Ó o estegossauro acabou indo pra cá ó. Vamos ver pra onde ele vai. Será que ele tá indo tomar água? Ah não. Ele tá aqui ó. Eita nossa velho. Do nada o espino. E olha só. Chegou um tiranossauro agora. Eita nossa. Loucurade aqui dentro. Bom. Acho que na verdade eu vou sair porque... Tá muito complicado isso. Tá dando medo agora. Vamos nos afastar. Vou dar uma voltinha aqui na floresta. Tentar encontrar algum outro local pra gente. Tô chegando agora no Lago Gêmeos. Porque acabei de escutar um espinozauro. Agora que eu já tô curado aqui. Também já tomei água. Fica bem mais tranquilo pra gente. Vou seguindo pra essa direção pra tentar encontrá-lo. Eu sei que ele tá perto da água. Porque o grito veio exatamente dos lagos. Tipo aqui na frente ó. Eu acho que se eu seguir por aqui eu já encontro ele. O problema é que ele não gritou mais. Então não sei se ele tá nesse lago aqui ou no outro aqui do lado. Mas é bem pertinho né. Não tem problema. Eu já dei uma volta aqui e ele não está nesse lago. Então provavelmente ele tá no outro. Já que o grito veio sim dessa direção. A menos que ele tenha ido embora né. Tem essa possibilidade. Mas vou ficar aqui procurando. Acho que eu acabei de escutar ele de novo. Ele tá aqui ó. Ó. Gritou. Perfeito. Eu tô chegando perto dele agora. E eu acho que eu tô vendo ele. Não dá pra ver direito. Mas tem uma sombra. Bem ali na frente. Ah. Será que a gente ataca ele? Eu não tô com muita fome na verdade. Se eu atacar é mais pra batalha. Vou chegar perto pelo menos. Eu acho que não é um espino adulto. Ó. Ó o tamanho dele. Ele mandou amizade. Mandou amizade aqui. Caraca. Olha. Pequeninho galera. Ó o tamanho. Caraca velho. Eu achei que era um espino adulto. Mas na verdade é um juve. Ah. Ele tem muita vida pela frente. Vamos seguir viagem. Vambora. Vamos deixar o coitado aí. Tá chegando aqui um Carnotauro olhando pro lado. Tá meio perdido o coitado. E aqui atrás tem o Ava Ceratops. Eu poderia tentar pegar aquele Ava. Pra não caçar esse... Opa. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Ah. Achei que o cara ia vir atacar velho. Já ia morder ele. Coitado. Oh. Calma. Amigo. Amigo. Vou pegar aquele Ava Ceratops ali. Vamos deixar esse Carnotauro. Vamos lá. Vamos se agachar aqui. E já pegar o menino. Se eu ficar com muita fome aí eu ataco o Carnotauro. Agora. Vamos pegar aqui. Oh. Nem viu. Nem viu. Toma. Aí. Eliminado. Caraca. Mó rápido velho. Só uma dentada. Nossa. Do nada apareceu outro Ava Ceratops ali. Território dos Ava. E acabou a carcaça aqui agora. Ih. Carnotauro. Qual foi? Vai entrar aqui pra batalha? É. Eu acho que aquele Carnotauro deve ter tomado alguma coisa. Porque ele tá meio esquisito. Tá. Aqui do lado ainda tem alguns Ava Ceratops. Ah. Galera. Tá dando muita pena. Sério. Vou sentar aqui do lado dele. O legal é que ele tem tipo um efeito na boca. Ficou maneiro, hein. Mas bom pessoal. Acho que a gente vai ficando por aqui. Então. Já tivemos batalhas lá no começo. Deu pra dar uma exploradinha aqui. Brincar um pouco. O Carnotauro tá indo caçar lá agora. E eu acho que eu vou adotar ele. Eliminou ali o Avinha. Boa garoto. Isso aí. Bom. Então é isso aí. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro. Ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Eu tava trocando aqui uma ideia e o cara é BR, velho. Aqui, ó. Já pedi aqui pra ele mandar um oi pro vídeo. Maneiro, galera. Maneiro. É isso aí. Brasileiro tá em todo lugar, né. Tchau, tchau, tchau.